Os congestionamentos constantes, imprudência e a alta velocidade são algumas das causas dos acidentes de trânsito. Muitos deles, acidentes com motociclistas, quase 100% é pela imprudência, porque o motociclista é muito imprudente. Ele faz retornos onde não é permitido, ele anda acima da velocidade permitida, ele faz aquele famoso zigue-zague entre os veículos, ele corta a frente dos veículos, então infelizmente, muitos pagam um preço muito alto que é a própria vida. Em Manaus, existem quase 800 mil veículos, para uma população de mais de 2 milhões de habitantes, o equivalente a um veículo para cada duas pessoas aproximadamente. Segundo o Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, a maioria das vítimas fatais são motociclistas. Só neste mês, até o dia 22 de setembro, foram 23 registros, sendo 52% motociclistas e 31% pedestres. Em comparação ao mesmo período do ano passado, os dados do Manaus Trans mostram uma redução de 3% no número de mortes em acidentes com motocicletas e de 8% em relação aos pedestres. E a gente viu que houve uma diminuição do percentual de motoristas envolvidos em acidentes, de pedestres envolvidos em acidentes, então o ganho que nós vínhamos tendo ao longo do ano com relação a motociclista, nesse último mês agora houve um aumento de motociclistas envolvidos em acidentes. Apesar das reduções, o maior problema está na falta de conscientização das pessoas. O pedestre atravessando tem que botar a mão, gritar, para as pessoas atenderem. Muitas das vezes eles não param, entendeu? Por exemplo, quando está passando senhoras com criança, eles não param, entendeu? Então eu acho isso muita falta de consciência da parte deles, né? Tanto que os pedestres não são todos que realmente não param. E a senhora, na hora de atravessar, procura atravessar na faixa de pedestres, respeitando o sinal? Sim. Eu sim, né? Mas apesar de, não são todos, né? Mas eu sempre na faixa de pedestres. Até porque aqui o sinal é rápido, então tem que ser na faixa mesmo. Abre rápido e fecha rápido, ali em cima já é mais perigoso. Ao longo de todo o ano, campanhas educativas são realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, com o objetivo de orientar crianças, jovens e adultos. Fazemos ações de educação para o trânsito com a nossa Diretoria de Educação, nos municípios do estado do Amazonas, na cidade, indo nas indústrias, indo no comércio, indo nas escolas, nos cruzamentos de rua, para tentar colocar para as pessoas que o trânsito, ele tem regras. Essas regras têm que ser obedecidas. A Lei SEC é uma das medidas que tem dado certo. No Amazonas, em um ano, já reduziu mais de 40% dos números de acidentes causados por pessoas alcoolizadas. Já vimos hoje muitas pessoas que saem para se divertir aos finais de semana, ou vão de táxi, ou levam a esposa, ou então levam aquele amigo da vez, ou levam a namorada. Até amigos, quando vão para shows, fretam uma van, ou um carro maior, parem todos juntos, vão, se divertem, e depois voltam para casa em segurança. Ações como panfletagens, palestras e a intensificação das fiscalizações foram realizadas durante a Semana Nacional do Trânsito, com a proposta de alertar a população sobre a importância do trânsito seguro. É uma guerra isso. A gente vai estar sempre com ações educativas voltadas para a conscientização, para que o motorista seja mais responsável, para que o motorista seja mais alerta, e com isso a gente tenha menos acidentes. É claro que o pedestre tem a sua parcela de contribuição. É preciso que perca essa inibição, essa vergonha e sinalize. Dessa forma a gente chama a atenção do motorista, do condutor e evita o acidente.